O que ele acha que é suficientemente? Olá, nós somos o de Free Voice Sangers. E a gente tá descobrindo a você por aí no freshman sem o que vai acontecer no freshman. É... Vai começar às 11 horas. Bom, vai começar às 11 horas e vai acabar às 20 da noite. Ela é a mãe da Quera. O endereço... a gente vai postar a descrição do vídeo e tal. E a gente quer que ele possaamazercolha a gente, é que tem isso que vai acontecer. Então, hoje é... Hoje é um dia que vocês podem... A gente vai apresentar uma ideia e buscar a mão. Não se faz mal, não. Não se faz mal, não. Coisas... É que eu acho que não tinha sido um burino. E eu acho que não tinha sido um burino também. Ai, mas sério, vamos mesmo. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos.